Oitava edição do festival Corro de Rota Zumbi Olinda É uma honra pra nós receber Isaá nessa edição do festival Essa mulher que representa a todas nós mulheres negras Acompanhada de Aisha Lourenço na percussão e Gabi Cavalho no violão Isaá apresenta seu projeto Coisa de Preta Um show que não nasceu pra comemorar, mas sim celebrar o fato de estarmos vivas De bônus, ainda temos a surpresa de ter a participação de duas artistas pretas incríveis E com vocês, Isaá Eu sei que a força da beleza É maior que a tristeza Quem ouve a voz da natureza A chama acesa vai guardar É só tecer a cada noite o sol Amanhecer a cada luz do amor É semear o fogo da canção É despertar quem não quer mais Crer que a terra pra chegar na primavera Mudou três vezes de estação E a vida será mesmo bela com liberdade e a liberdade e a liberdade E a vida será mesmo bela Com liberdade e paixão Vamos botar a linha nesse fogo Vamos virar esse jogo Porque a jogo de carta marcada O nosso crime não tá no terreiro Vamos pra luta sem medo É hora do tudo ou nada Tambor bateu na serra Marimba corpundou no mar Tambor bateu na serra Marimba corpundou no mar O candomblé Ainda é a voz que faz o negro se juntar O samba é canção de guerra Não foi só feito pra brincar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Nagô é o rei da terra Seu canto se espalhou no ar O samba quer manter de pé O povo negro pronto pra lutar O samba quer manter de pé O povo negro pronto pra lutar Quem ouve a voz Nagô não erra Pois ande quem mandou falar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Nagô é o rei da terra Seu canto se espalhou no ar O samba quer manter de pé O povo negro pronto pra lutar Quem ouve a voz Nagô é o rei da terra Quem ouve a voz Nagô não erra Quem ouve a voz Nagô não erra Pois ande quem mandou falar Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Pra ser feliz Ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Tambor bateu na serra Marimba retundou no mar O samba é a voz O samba é a voz que faz o negro se juntar O samba, um só negro, um só chora A voz que faz o negro se juntar O samba é a canção de guerra Não foi só feito pra brincar Pra ser feliz, ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Pra ser feliz, ainda não dá Enquanto um negro, um só negro, um só chora Agora é o rei da terra Eu já vi meus quarenta anos, velho Porra, velho Quarenta anos Parece tempo demais Mas tanto faz se tô viva, moça, e sei trabalhar Olho no olho do futuro E o vento vai me levando Pra longe da morte, pra perto da sorte De ser minha mãe, de ser minha avó De provar do doce, do sal De ser planta, ser gente, ser animal Eu já vi meus quarenta anos, velho Porra, velho Quarenta anos Parece tempo demais Mas tanto faz se tô viva, moça, e sei trabalhar Olho no olho do futuro E o vento vai me levando E eu vou E o vento vai me levando Eu vou E o vento vai me levando Eu fui E o vento vai me levando Eu fui E o vento vai me levando Eu vou E o vento vai me levando Eu fui E o vento vai me levando Eu tô aqui E o vento vai me levando Eu fui Pra longe da morte E pra perto da sorte De ser minha mãe E ser minha avó De provar do doce, do sal De ser planta, ser gente, ser animal Eu já vi meus quarenta anos, velho Porra, velho Quarenta anos Bom dia pra quem tá ali, bom dia Boa tarde pra quem tá ali, boa tarde Boa noite pra quem tá perto de dormir Uma honra estar aqui Participando dessa live Dessa festa Que a gente que mora em Recife Que mora em Olinda Tanto conhece E tanto se orgulha O povo preto tanto se orgulha E eu trouxe o Coisa de Preta Pra compor Essa programação linda Da nossa música E vamos embora Cantar umas coisas Tenho homenagens A mestres e mestras Tenho homenagem a grandes compositores A grandes intérpretes Mulheres pretas Que carregam esse mundo Nas costas Um, dois, três Balança e dança e giro Menina, balança e dança e giro Balança e dança e giro Menina, balança e dança e giro Balança e dança e giro Menina, balança e dança e giro Balança e dança e giro A minha flor de capim, quem pisou nem lembra mais Se chorou clareia, tem que brilhar Tô vestido e cresci, sorrindo beijos pro mar E o mar ficou tão pequeno, enfim A minha flor de capim, quem pisou nem lembra mais Se chorou clareia, tem que brilhar Tô vestido e cresci, sorrindo beijos pro mar E o mar ficou tão pequeno, enfim Pra minha flor de capim, pra minha flor de capim Quem pisou nem lembra mais Se chorou clareia, tem que brilhar Tô vestido e cresci, sorrindo beijos pro mar E o mar ficou tão pequeno, enfim Lá, 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 lá Balance, dança e giro, menina Balance, dança e giro Balance, dança e giro Menina, balance, dança e giro Balance, dança e giro Menina, balance, dança e giro Balance, dança e giro Menina, balance, dança e giro Olho d'água na beira de mar Olho d'água na beira de mar Olho d'água na beira de mar Óleo d'água na beira de mar Água doce nem é mar Água doce nem é mar Água suja nem é rio Em janeiro eu vou embora pra lá Samba, em cima das pedras Das águas doces de petrolina Em janeiro eu vou embora pra lá Samba, em cima das pedras Das águas doces de petrolina Vistida de ouro, planta de pulseira Anel e cola de tomalina Vistida de ouro, planta de pulseira Anel e cola Vistida de ouro, planta de pulseira Anel e cola de tomalina Vistida de ouro, planta de pulseira Anel e cola Olho d'água na beira de mar Olho d'água na beira de mar Olho d'água de maré, maré Olho d'água na beira de mar Olho d'água na beira de mar Olho d'água de maré, maré Água doce nem é mar Água suja nem é rio Em janeiro eu vou-me embora pra lá Samba, use e mata as pedras Das águas doces de Petrolina Em janeiro eu vou-me embora pra lá Samba, use e mata as pedras Das águas doces de Petrolina Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar de turmalina Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar de turmalina Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar de turmalina Vestida de ouro, tubando e pulseira Anel e colar Vestida de ouro, turbante, pulseira, anel e cola de tomalina Vestida de ouro, turbante, pulseira, anel e cola Borboleta amarelinha pousou Na janela da cozinha pra avisar que meu amor Apontou lá na avenida, tá pra chegar Perguntei pra borboleta amarelinha O que passei tanto tempo tão sozinha Ela sorriu e pousou na janela da cozinha Borboleta amarelinha pousou Na janela da cozinha pra avisar que meu amor Apontou lá na avenida, tá pra chegar Perguntei pra borboleta amarelinha O que passei tanto tempo tão sozinha Ela sorriu e pousou na janela da cozinha Perguntei pra borboleta amarelinha Perguntei pra borboleta amarelinha O que passei tanto tempo tão sozinha Ela sorriu e pousou na janela da cozinha Mauricê, 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 maur O arco deu avistei Na campina do Barreto Cajueiro encontrei Fui bater em pipiri De água fria cheguei Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia No largo da encruzilhada O arco deu avistei Na campina do Barreto Cajueiro encontrei Fui bater em pipiri De água fria cheguei Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia Mauricéia, Mauricéia Ela sorriu e pousou Na janela da cozinha Ela sorriu e pousou Perguntei a borboleta Borboleta amarelinha Perguntei a borboleta Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Maria vive de bolo João, pão, pão, mortadela E eu vivo dos meus sonhos Eu vivo a água amarela Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha Daí a João, o que é de João Daí a Maria, o que é dela Daí a César, o que é de César E daí um bimba com amarela Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Daí a João, o que é de João Daí a Maria, o que é dela Daí a César, o que é de César E daí um bimba com amarela Brisa que vem do mar Enche meu copo de espuma Triste de quem não sabe De nada e pergulha E se afunda Lararara, lara, lara Larararara, lara, lara, lara Lararara, lara, lara Lararara, lara, lara, lara Ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Tamaracá Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Tamaracá Lararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Lararara, lararara Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Eu tava na beira da praia Ouvindo as pancadas das ondas do mar Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Essa ciranda quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Queria chamar pra cantar comigo agora Uma intérprete, uma cantora que eu adoro, Gabi do Carmo Obrigada, minha irmã, pela honra, viu? Um grande presente Que seja um presente pra quem também vai estar assistindo a gente com muito carinho Se um clarão lilás Te banhar de luz Não te acanhes, não Não te acanhes, não Sou eu Se uma estranha paz Te vestir de azul Não te acanhes, não Não te acanhes, não Sou eu Se descer do céu Um dragão lunar Mandem-me chamar Pelo amor de Deus Pois teu anjo bom Pois teu anjo bom Teu ogumede Teu alabede Sou eu Se um clarão lilás Se um clarão lilás Te banhar de luz Não te acanhes, não Sou eu Se uma estranha paz Te vestir de azul Não te acanhes, não Não te acanhes, não Sou eu Se descer do céu Um dragão lunar Mandem-me chamar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pois teu anjo bom Teu alabede Teu alabede Sou eu Se descer do céu Um dragão lunar Mandem-me chamar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pois teu anjo bom Pois teu anjo bom Teu alabede Teu alabede Sou eu Sou eu Sou eu Deu alabede Sou eu Sou eu Deu alabede Sou eu Alabede Okumete 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 muito obrigada, uma grande honra estar aqui junto com vocês representando também a nova geração das mulheres pretas dessa cidade nesse festival que forma a nossa cultura eu já dancei muito coco nesse lugar e agora estou aqui tendo essa grande honra de também fazer parte, muito obrigada obrigada Gabi linda o céu o mar tudo é azul e meu amor por você olha o mundo a televisão o coração e o dia e o dia é azul minha azul claro azul claro azul claro o mundo é azul quando visto do espaço a televisão é azul da janela daquele prédio lá distante o céu o mar tudo é azul e meu amor por você rosas pra iemanjar rosas pra iemanjar rosas pra iemanjar Eu vou levar, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Eu vou levar, eu vou levar Eu vou Iemanjá, Iemanjá Levar pro mar essa saudade Da terra mãe distante Minha vontade de chorar leva pro mar Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, eu vou levar Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, eu vou levar Eu vou levar, eu vou Iemanjá, Iemanjá Quero curto e felicidade Ser livre como as ondas Grande como essa imensidão azul do mar Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, eu vou levar Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, rosas pra Iemanjá Rosas pra Iemanjá, eu vou levar Eu vou levar, eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL PRA QUE SAIBAM QUE NEM TODA RESPOSTA DIFERENTE TÁ ERRADA QUE NINGUEM PARA NO CAMINHO PORQUE A BARRA TÁ PESADA A CIDADE NO BRASIL FAVELADAS MINHA LAGOA ENGOLINHO PORQUE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL V ANZERE CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PRETA live MAGRIAM PORQUE A PAPER De quem quer me ver calada Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a tua boca Eu vou pingar em quem até já me custou, viu? Enxago a nascente, lava a porra toda Pra maresia combinar com o meu rio, viu? Minha lagoa engolindo a tua boca Eu vou pingar em quem até já me custou, viu? Bione Ah, que honra, que honra estar aqui com essas brabas Muito massa estar aqui com minhas referências, né? Isa, minha referência desde sempre Desde o samba Porque eu me inspiro com o samba E é muito, muito massa estar aqui nesse festival Coco Zubi, muito obrigada, muito obrigada, Isa Pelo convite, fazer parte desse espetáculo Coisa de Preta Que vocês ainda vão ver em vários lugares Muito obrigada Axé, minha flor Obrigada, eu que agradeço Linda E é isso, gente Agradeço bastante Vocês que estão em casa Vão pesquisar Coco de Beth A gente está aqui bonito no palco Mas o Coco vai voltar sim Para os terreiros Se Deus quiser Em breve a gente vai estar tudo juntinho e amontoado Falar em juntinho e amontoado Se Bione e Gabi do Carmo quiserem se juntar A gente faz um coco Em homenagem às mestras Que eu vi pequena Tu queres, Gabi? Ai Desse jeito Chamando assim, né? A gente até volta Aí Há 30 anos passado Morava em Mostardinha No meio de tanta gente Não conheceram o céu minha Hoje eu moro em Olinda O Coco me adotou Me chamam rainha do Coco O Coco é meu amor Há 30 anos passado Morava em Mostardinha No meio de tanta gente Não conheceram o céu minha Hoje eu moro em Olinda O Coco me adotou Me chamam rainha do Coco E o Coco é meu amor Há 30 anos passado Morava em Mostardinha No meio de tanta gente Não conheceram o céu minha Hoje eu moro em Olinda O Coco me adotou Me chamam rainha do Coco O Coco é meu amor Oh mamãe Dona Maria Oh mamãe Dona Maria Alacoco chegou com Aurinha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco chegou com Aurinha Essa festa não vai mais ter fim Oh mamãe Dona Maria Oh mamãe Dona Maria Alacoco chegou com Aurinha Hoje a festa não vai mais ter fim Alacoco Alacoco chegou com Aurinha Alacoco 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 Esse festival Alacoco 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 Vamos lá. Oitava edição do festival Corro de Rodas com Violina.